Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Tavares e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um bolso Cargo Foley. Vou mostrar para vocês aqui na imagem. Esse bolso, ele é foley por causa que ele parece uma bolsinha, olha, tá vendo? Pregado no short. Vou mostrar essa outra imagem aqui para vocês, olha. Ele parece que é uma bolsinha à parte no short, tá? E ele é cargo porque ele tem uma prega, no caso desses dois shorts aqui, ele está com uma prega fêmea, tá? Prega fêmea, prega fêmea. Como vocês podem ver aqui nesse outro bolso, olha, ele não é chapado na calça, tá? Ou no short, ele tem essa parte aqui, olha, que é uma nesga, tá? Então, hoje eu vou ensinar a modelar e a costurar esse bolso. Vamos lá? Primeira coisa é pegar uma folha, tá? Para a gente poder modelar. Essa aqui são duas folhas Charmex, presa uma na outra. Então, fiz três centímetros aqui em cima e um centímetro aqui na lateral esquerda, tá? Agora, nós vamos fazer o tamanho do meu bolso que eu quero. Na altura do meu bolso, a partir desses três centímetros, eu quero 16 centímetros de altura de bolso. Então, eu venho a partir daqui e coloco 16 centímetros. 16 centímetros. E 16 centímetros. Eu venho e fecho. Agora, na minha largura de bolso, eu vou querer 16 centímetros também. Isso é opcional, tá? Você pode fazer o tamanho do bolso que você quiser. Mas, normalmente, um bolso masculino cargo assim, é 16 por 17, né? Então, aí vai depender do seu gosto, do jeito que você vai querer a sua roupa. Então, eu vou fechar aqui o meu quadradinho do bolso, meu quadrado perfeito, né? De 16 por 16, né? 16 por 16. Agora, na lateral, pra gente poder fazer uma prega bem no meio desse bolso, a gente vai colocar 6 centímetros a mais, tá? Então, eu venho aqui e marco 6 centímetros, que vai dar aqui. Aqui em cima, a mesma coisa, 6 centímetros. 6 centímetros e fecho. Vou fechar embaixo aqui também. Então, aqui tem 6 centímetros, tá? Daqui até aqui, 6 centímetros, 16 centímetros. Aqui é o bolso, porque aqui é o bolso, aqui é minha margem para prega, tá? Tanto fêmea como macho. A prega é você que escolhe também como você vai fazer. Aqui em cima, já é os 3 centímetros da margem de costura que nós deixamos. Só vou estender mais pra cima, ó. Tá? Aqui é 3 centímetros. Aqui é 1 centímetro. Agora, em volta, eu vou fazer também 1 centímetro. Vamos lá. Em volta aqui, eu vou colocar 1 centímetro em tudo. que vai ser a nossa margem de costura para a gente pregar na mesga, tá? Ó. E vou fechar aqui embaixo também. Então, aqui tem 1 centímetro e aqui embaixo também tem 1 centímetro, né? Então, vamos recapitular. O meu bolso, ele tem daqui de cima até aqui embaixo, 16 centímetros, tá? E na largura, o meu bolso também tem 16 centímetros. Aqui nós temos uma margem de 6 centímetros para fazermos a prega, na lateral temos 1 centímetro a mais também, e embaixo 1 centímetro a mais de margem de costura. Em cima, 3 centímetros a mais também, para a gente poder fazer a nossa bainha do bolso. Então, o bolso em si é isso tudo, tá? Dessa ponta vermelha até essa outra ponta vermelha aqui. E isso aqui tudo, nós vamos recortar que eu vou ensinar a dobrar ele. Vamos lá. Então, aqui está o nosso bolso. Vou só passar uma fita adesiva para não sair do lugar. Essa página que eu colei. Então, aqui está o nosso bolso, pessoal, tá? Meu bolso tem 16 por 16 e as margens que nós precisamos para poder fazer o bolso cargo-fólio, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou dobrar o meu bolso ao meio, ó. Tá vendo? Aqui está o meu bolso. E vou dobrar ele ao meio. O que eu dobrei ao meio, eu vou colocar 3 centímetros da margem que dá dobra para cá. E eu vou virar e eu vou virar e colocar 3 centímetros também da margem da dobra do papel para cá. Então, vamos fazer isso. Fazer de vermelho para vocês não se confundirem. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, a partir da dobra, tá? Então, aqui tem 3 centímetros, eu vou dobrar a folha e fazer 3 também a partir da dobra. Vamos lá. 3 centímetros. 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, ó. Agora eu vou riscar. Vou mostrar a vocês como vai ficar. Opa! Então, aqui também tem 3 centímetros. Quando nós abrirmos a folha, vai ficar 3 aqui e 3 aqui. 3 mais 3, 6, que foi a nossa margem que colocamos aqui na lateral. E nós só fizemos o quê? Trazer esses 6 centímetros para o meio da nossa folha, tá? O meio do nosso bolso. Foi isso que nós fizemos. Agora eu vou fazer uma dobra no papel nesta linha vermelha do 3 e nesta linha também vou fazer uma dobra, tá? Vamos lá. Dobrar certinho na linha vermelha, tá, pessoal? Vamos ver se está em cima da linha vermelha mesmo. Aqui pra mim já ficou. Faça um vinco, tá? Na folha. Isso aqui eu só vou demonstrar como vai ficar lá pra vocês. Ó, fiz o vinco. Agora eu vou fazer do lado de cá. Ficou certinho, tá? Então, ela vai ficar desta forma, ó. Como vocês podem ver, ó. Eu dobrei, eu dobrei nesta linha vermelha e nesta linha vermelha também. E também está dobrado bem no meio aqui, tá? Ó, aí eu vou e faço assim. Então, o que acontece, pessoal? Esses 6 centímetros que nós representamos aqui na lateral, eu trouxe ela pro meio. Três aqui e três do outro lado. Ele está no meio aqui do nosso bolso. Então, agora é o seguinte. Aqui é um papel, né, pessoal? Mas no tecido vai ser muito mais fácil fazer isso. Estou dobrando aqui do jeito que a gente vai dobrar lá no tecido. A gente vai abrir aqui, ó. A gente vai fazer assim. E nós vamos fazer assim, ó, com bolsa. Está vendo, ó? Eu juntei as duas e vou dobrar assim. No caso, esta aqui é uma... É uma dobra macho, né? Ó. Eu vou passar o dedo assim, ó. E vai ficar desta forma, pessoal. Vou mostrar a parte de trás para vocês. A parte de trás fica a prega fêmea, tá? Que foi o que eu mostrei aqui no bolso para vocês, ó. É a prega fêmea, como vocês podem ver, ó. Está vendo? Nesse bolso aqui também está a prega fêmea. Tanto prega fêmea, como prega macho, pode ser utilizado tanto para masculino e feminino, tá? Isso não é regra. Mas aqui eu vou fazer a prega macho para vocês verem, ó. Fizemos a prega, tá? Como vocês podem ver, desta linha aqui, até esta linha vai ter 16 centímetros. Que era o tamanho original que eu queria para o nosso bolso, né? 16 centímetros certinho, tá? Agora nós vamos fazer a nossa bainha de cima do bolso, tá? Que foi estes 3 centímetros que deixamos de margem. Eu vou virar assim, ó. Para baixo e vou dobrar meio centímetro. Pode ser um centímetro também. Se você quiser passar o veloque aqui nessa parte, fica a sua escolha, o acabamento, tá? Mas eu vou dobrar aqui meio centímetro, ó. Só para mostrar para vocês, ó. Dobrei meio centímetro e depois eu vou dobrar de novo nessa marcação dos três, ó. Então, vou trazer de novo na marcação dos três centímetros. Trouxe e trouxe. Vinco bem. E vai ficar desta forma, pessoal. Tá? Aqui ficou um pouquinho. Vai ficar desta forma o tamanho do bolso. Aqui a gente vai passar um pesponto aqui, né? A gente vai pespontar aqui a nossa bainha. Que aqui vai ser a parte interna do nosso bolso, tá? Recapitulando. Aqui a nossa margem de três centímetros. Eu dobrei. Fiz, dobrei meio centímetro. E dobrei novamente aqui na linha do três, ó. Dobrei na linha do três. Automaticamente, no tecido, a gente vai esconder aqui a rebarba, né? A gente vai esconder e não vai precisar passar o veloque. Mas, se você quiser passar o veloque aqui em cima e já dobrar direto nos três centímetros já com o veloque aqui, também é um tipo de acabamento, tá? Não tem problema. Então, gente, no meu caso, eu quero fazer a dobrinha de meio centímetro e o bolso já vai tomando forma, tá, pessoal? Esse é o processo que nós vamos fazer lá no tecido, tá? E esse um centímetro da lateral direita, esse um centímetro embaixo e esse um centímetro da lateral esquerda, nós vamos usar para pregar a nesga, tá? A nesga, o tamanho da nesga vai ser o seguinte. Nós vamos somar essa lateral embaixo e a outra lateral, né? Então, nós sabemos que tem 16 aqui, 16 aqui e 16 aqui. Então, 16 vezes 3, 16 vezes 3 é igual a 48, só que nós não vamos deixar 48, né? Porque 48 vai dar aqui certinha a virada. Nós vamos colocar uns 5 centímetros a mais, mais 5 centímetros. É melhor sobrar do que faltar, né? Então, a nossa nesga, ela vai ter 53 centímetros. Deixa eu mostrar aqui no papel. A nossa nesga vai ter 53 centímetros, tá? E a largura da nossa nesga, a largura, no caso, é isso aqui, pessoal, ó. É daqui, deixa eu pegar a caneta vermelha, a largura vai ser o seguinte, vai ser desse ponto, não sei se vocês estão vendo, vai ser desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, que você quer de largura, tá? Eu vou querer 3 centímetros. Então, se eu vou querer uma nesga, deixa eu fazer com a outra caneta. Se eu vou querer uma nesga, né, de 3 centímetros de largura, daqui até aqui, eu tenho que colocar 1 centímetro de margem aqui e 1 centímetro de margem aqui, tá? 1 e 1. Então, eu vou precisar de uma nesga de 3, 4, 5. Vou precisar de uma nesga de 5 centímetros de largura, tá, pessoal? Então, a minha nesga vai ter 53 centímetros de comprimento e de largura vai ter 5 centímetros, tá? Isso aí eu não vou nem fazer molde lá no tecido na hora, eu só já vou recortar e vocês vão ver. Então, vamos lá pro tecido fazer. Então, eu coloquei o meu molde que nós acabamos de fazer em cima de um tecido, tá? Isso aqui é um brim. E agora, eu vou recortar em volta pra gente poder fazer o nosso bolso e pregá-lo. Vamos lá! Então, eu recortei, tá, ó, o nosso tecido. Vou retirar aqui, vou retirar e vou retirar. Então, nós temos aqui o nosso tecido pra gente já começar a dobrar igual fizemos aqui no papel, tá? Agora, eu vou cortar a nesga pra vocês verem. Então, agora, pessoal, eu peguei um tecido aqui marrom pra contrastar, pra vocês verem bem, tá? Ele está dobrado aqui, ó. Vou dobrar certinho. E vou colocar aqui. A nossa nesga de comprimento, ela tem 53. Então, 53 dividido por 2 vai dar 26,5, tá? Então, a partir aqui da dobra pra cima, eu vou colocar 26,5, 27, né? É melhor sobrar do que faltar. Então, eu acho aqui na minha régua 27. Eu tenho que pegar uma caneta, peraí. Então, pessoal, eu pego aqui 27. Então, eu já sei que o 27 está dando aqui, ó. Né? Acho que vocês vão conseguir ver, mas 27 está dando aqui. Então, se eu sei que deu ali, a minha nesga, ela tem que ter 5 centímetros de largura. Lembra que a gente colocou já com a margem de costura? Então, eu vim aqui e vejo os 5 centímetros que eu preciso. O 5 está dando aqui. Coloco 5 centímetros aqui também. E 5 centímetros aqui embaixo também. Ok? Eu posso fechar aqui, ó. Estou fazendo de caneta mesmo, porque isso aqui é margem de costura, tá? Não vai aparecer. Fiz. E aqui eu fecho. Tá? Então, agora é só recortar, pessoal. Vamos lá. Trazer só um pouquinho mais pra cá, ó. Fica mais fácil pra mim. Se você tiver dificuldade, pode colocar o alfinete, tá? Cortei. Agora é só cortar na lateral aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa nesga, tá, pessoal? Depois que o nosso bolso já estiver do tamanho certo, eu vou ensinar a costurar certinho em volta, tá? Vai ser costurada certinho em volta, tá? Então, vamos dobrar aqui o tecido do mesmo jeito que fizemos lá no papel. Pessoal, vamos começar a dobrar aqui o nosso bolso, tá? Me desculpe qualquer problema aí de barulho, ruído, de latido de cachorro no fundo, porque eu estou fazendo esse novo formato de já gravar falando, tá? O único problema de fazer desse formato é que tem muito barulho externo, né? Então, vamos lá começar. Primeira coisa que nós fizemos lá no papel era dobrar o meio, né? Agora nós vamos dobrar no tecido. Esse tecido aqui, ele é algodão, então, ele vinca fácil, tá? Ó, dobrei facinho, facinho. E vinquei. No que eu dobrei no meio, agora eu vou fazer os três centímetros, como eu tinha dito pra vocês, né? A partir aqui da dobra, eu vou marcar os três centímetros. Como o meu giz de alfaiate, ele é branco, o que a gente faz é pegar aqui os três centímetros e pôr bem aqui, ó, onde tá dando os três centímetros, tá? Porque eu sei que depois eu tenho que marcar ali, ó. Peguei só na primeira, tá vendo? Mas se você tiver um giz de alfaiate, caneta fantasminha, que não seja da mesma cor do tecido, vai pegar certinho, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Três centímetros. Eu pego um alfinete e marco aqui nesses três centímetros. Só na primeira... Só na primeira... No primeiro tecido, tá? No de baixo, não. Ó. Deixa eu ver se pegou lá embaixo. Pegou não, tá vendo? Aqui, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Marco os três centímetros. Tá vendo aqui. Embaixo também marco os três centímetros. Então, vamos lá. Pronto. No que foi marcado, agora nós vamos fazer a dobra aqui e a dobra aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou dobrar os três centímetros. Aqui onde tá a marcação e os três centímetros aqui onde tá a marcação. A gente vai vincar. O que eu vinquei, eu já posso tirar aqui o meu alfinete. Tá? Dobre de novo pra vincar mais ainda. Se você quiser passar ferro, o ideal é passar ferro, tá? Ferro quente aqui, porque... Vai ser mais seguro. Mas como esse aqui é um tecido de algodão, só de passar, ó, ele já vinca. Tá vendo, pessoal? Agora, eu vou vincar desse outro lado aqui também, ó. Pega aqui onde tá o alfinete. Vinco. Pega aqui onde tá o alfinete e vinco. E a gente vê se tá certinho aqui, ó, alinhado, tá, ó. Em cima também. A gente pega, vinca. E vinca. Passa o dedo. Foi vincado. Tira o alfinete. Tirou o alfinete, a gente vai fazer assim. E vamos dobrar aqui, ó. Nós vamos vincar aqui, da mesma forma que fizemos lá no papel. Ó. Aqui a gente pega um alfinete pra grudar aqui. Peguei um alfinete, né, pra gente poder grudar e não sair do lugar. Aqui é a mesma coisa. Embaixo é a mesma coisa, ó. Pego aqui. E prego um alfinete pra não sair do lugar. Então, ela vai ficar desta forma aqui, tá? Depois a gente passa um ferro quente pra gente poder vincar. Agora nós vamos na máquina, porque nós vamos prender aqui, ó. Vamos prender só aqui, ó, bem na beiradinha. Como vocês podem ver aqui, se vocês quiserem usar esse lado, não tem problema também. E se é uma prega fêmea, tá? E se é uma prega fêmea, tá? Vamos lá pra máquina. Então, pessoal, aqui na máquina nós vamos costurar aqui em cima, onde nós vamos fazer a barrinha no nosso bolso, né? A nossa barra frontal. Então, vamos lá costurar somente aqui em cima e bem na beiradinha, tá? Não precisa... Vocês têm que notar que aqui tem que estar bem fechadinho, tá? Na parte de trás. Precisa estar bem fechado. A gente vem aqui. Vamos lá, então. Então, pessoal, fiz aqui, ó. Fiz uma costurinha, tá? Prendendo aqui em cima. Então, eu já posso tirar esse alfinete aqui de cima. Embaixo também eu vou fazer. Porque aqui vai ser a nesga, né? Então, lembre-se que tem que estar bem juntinho aqui, tá? A prega. Vamos fazer. Fiz embaixo, então, pessoal. Então, já está pronta a nossa prega, tá? Depois a gente passa aqui um ferro pra ficar tudo bem assentadinho, ó. A parte de trás fica assim, tá, ó. Bem fechadinho também. Se passar o ferro, vai ficar mais legal ainda, tá? Então, aqui, pessoal, passei o ferro, ó, pra ficar mais bonitinho, mais apresentável. Mas se vocês quiserem fazer pelo lado fêmea também, o seu bolso pode, tá? Vou fazer desse lado aqui. Eu acho mais bonito. Ó. Vamos lá, então. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte. É fazer a nossa virada para a bainha de cima, né? Nós sabemos que temos três centímetros aqui de margem, pra gente poder fazer a nossa bainha. Então, já vou pegar a minha fita aqui. Então, nós sabemos que nós temos três centímetros aqui pra virada, tá? Tá a nossa bainha de cima. Então, vocês podem fazer igual eu fiz lá no papel. Dobrar meio centímetro e dobrar de novo os dois e meio, pra ficar até o três, né? Certinho. Ou vocês podem passar um overlock aqui, ou um zig-zag. Deixa eu passar um zig-zag aqui rapidinho, pra vocês verem como vai ficar. Pode ser overlock, tá? Pode ser um zig-zag no ponto mais fechadinho, tá, pessoal? Aqui ele saiu um ponto bem largo, mas pode ser num ponto bem fechadinho. Aqui o zig-zag saiu num ponto largo, ó, mas pode ser... tem que ser num ponto bem fechadinho, tá? Aqui, como é só uma demonstração... Então, agora eu vou dobrar os três centímetros. Lembrando que isso aqui não pode abrir, tá, ó? Então, ele tem que ficar certinho e a gente vai dobrar os três centímetros. Vou pegar a fita aqui, pra gente ver se tem três centímetros aqui. Um pouquinho menos, três centímetros, tá? Então, três centímetros. Então, pra não abrir aqui, eu já vou pegar um alfinete e colocar aqui, porque aqui eu sei que tem três centímetros. Então, eu tenho que fazer os três centímetros do lado de cá também, senão o nosso bolso fica torto. Não é isso que queremos para o nosso bolsinho. Os três centímetros aqui. Aqui enrugou o caso do alfinete, tá? Depois que eu tirar o alfinete, ele vai assentar no lugar. Então, aqui eu sei que tem três centímetros. E aqui também eu vou fazer três. Aqui já deu os três centímetros, tá? Ó, três centímetros aqui. Agora, nós temos... Só arrumar esse alfinete aqui do meio. Terminar de assentar aqui. Como ele vinca muito fácil, pessoal, ó, vou nem colocar o alfinete. Não, na verdade vou, né? Porque a gente é melhor prevenir do que remediar. Colocar um alfinete aqui. Um alfinete aqui. Como é tecido 100% algodão, aliás, ele é 96% algodão, 4% elastano. Então, esse brinho aqui. Esse elastano, essa mixaria de elastano é só para dar um caimento melhor, né? Na peça. Ficar mais confortável e mais macio, né? Ó, então... Pessoal, me desculpa aí o barulho, porque... O caminhão passando lá fora. Vou esperar um pouco passar o barulho. Ó, a gente vai ter que fazer agora um pês-ponto aqui, ó, para a gente fechar a nossa bainha, tá vendo? Bem fininho, tá? Esse pês-ponto, ele tem que ficar bonito do lado do direito. Então, tem que verificar aqui, ó, a canelinha, tá? Da sua máquina. A minha tá até suja, que eu tenho que fazer uma limpeza. Mas vocês têm que verificar, porque o ponto de baixo da canelinha tem que estar bom. Porque vai aparecer aqui no direito. Vou fazer aqui para vocês verem, tá? Na parte aqui, ó. Bem bonitinho. Vamos ver se a minha canelinha tá boa ou tá ruim. Esse guia aqui ajuda bastante, tá? Se você tiver dificuldade ou for iniciante, a gente põe ele aqui no ferrinho da máquina, ó. Ele guia a gente a não sair do lugar, tá? A gente vai levando, ele vai guiando. Então, eu vou usar aqui para vocês verem. Ó. Colocar aqui. Sempre deixa a agulha abaixada. Deixa eu tirar aqui do ponto zigue-zague. Sempre deixa a agulha abaixada no tecido, ó. Para começar a costurar, tá? A linha para trás. Então, vamos lá. Começa com retrocesso. Ó, tá guiando, tá vendo? Vamos lá. Deixa eu tirar esse alfinete aqui do meio. Para não me atrapalhar. Tirar esse outro alfinete aqui. E o retrocesso no final. Vamos ver como é que ficou, pessoal. Na parte do direito. Deixa eu tirar esse alfinete aqui também. E agora nós acabamos de pregar a bainha. Aí, ó. Aqui deu um probleminha no ponto. Mas ainda dá para levar, né, pessoal? Esse furinho aqui do alfinete, ele vai sair, né? Porque o tecido que tem algodão, ele volta as tramas para o lugar. Então, não tem problema. Com o tempo ela sai, esses furinhos. Então, assim, já fizemos a nossa bainha, tá? Nossa bainha está pregada. Parece que está meio torta. Deixa eu ver. Ah, não. Dá para levar, né? Para vocês saberem como é. Dá para vocês terem uma noção, né, pessoal? Então, fizemos a nossa bainha aqui bonitinha do nosso bolso, tá? Então, agora, pessoal, que nós fizemos o nosso bolso, fizemos aqui a nossa bainha, né? Nós vamos colocar aqui o nosso, a nossa mesga. Mesga é esse pedaço aqui de tecido, tá? Que nós vamos colocar em volta aqui do bolso. Primeiramente, nós vamos pegar aqui, ó. Fazer uma dobrinha aqui em cima, ó. Dobrei, tá? No que nós dobramos, eu estou aqui no meu lado direito do bolso, que eu quero para o meu bolso. Vou colocar assim, ó. Rente, essa margem aqui, eu vou colocar rente com essa outra margem aqui, ó. Do meu bolso, tá? Então, eu vou pegar aqui o alfinete, que eu deixei na outra mesa. Aqui. E vamos fazer, e vamos pregar. Ó. Rente uma com a outra, tá? Tem que ser rente, porque senão depois fica feio, tá, pessoal? Senão fica rente. Ó. Põe aqui. Agora eu vou fazendo e vou seguindo, ó. Esse aqui é o meu lado direito, tá? E esse aqui é o meu lado avesso da minha nesga. Porque depois, eu vou dobrar ela assim, ó. Pro lado do direito. Aqui é o direito, aqui é o direito. Então, vamos lá. Vou ir pregando aqui. Vou ir pregando. Tá, preguei. Aqui nessa virada, a gente traz aqui, assim, ó. Traz assim. E põe um aqui. Meus alfinetes é tudo torto, pessoal. Porque minha mão é pesada. Acaba amassando esse tudo. Aí, vou levando. Tá vendo, pessoal? Vou levando. Vou levando aqui. Deixa eu arrumar aqui de novo. Vou levando. Faço a dobrinha aqui de novo. Faço a dobrinha aqui. Vou levando. E quando chegar aqui em cima. Só colocar um no meio aqui. Colocar um no meio aqui. E quando chegar aqui em cima. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Nós vamos dobrar pra minha frente aqui, ó. E tem que tá rente com o bolso, tá? Tem que tá rente com a outra margem aqui. Então, a gente dobra. E coloca o alfinete. Ó. Tá? Então, vai ficar desta forma. O que nós vamos fazer agora é costurar em volta, tá? Costurar em volta dessa nesga, pregando a nesga no bolso. Vamos lá, então? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a costurar, tá? Vou começar desse lado aqui pra ficar mais fácil pra mim. Ó. Lembrando que tem que tá bem certinho essas duas pontinhas aqui, ó. Pra depois ficar bem bonito. Vamos lá. Costurar aqui com um centímetro. Desça a agulha, linha pra baixo. Vou aumentar aqui minha tensão. Da linha. Vamos lá. Vou tirar esse primeiro alfinete aqui. pra gente começar a costurar. Deixa eu tirar aqui Nesta dobrinha Nesta parte aqui da quina A gente tem que ter muita atenção Para não dar prega Estico bem A gente tem que ter bastante atenção Mas nada que seja impossível A gente consegue fazer tranquilamente Vou virar aqui Levar tudo para cá Está vendo? Ela estava para cá Eu joguei tudo para lá E vou continuar Vou tirar estes alfinetes aqui Porque senão vai me atrapalhar Aí eu pego de lá E vou trazendo Eu vou trazer até aqui Mais ou menos um centímetro Antes de chegar no final Aqui do bolso Mais ou menos um centímetro Antes de chegar no final do bolso Eu viro Jogo isso para cá Tudo Só tirar aqui Para não me atrapalhar Ó Eu viro tudo Para cá E continuo Só vou pegar aqui Com a ajuda da minha pinça Trazer mais para cá E a gente vai Levando até chegar aqui E a gente faz a dobra aqui certinha Tá? E o que costuramos Eu vou desdobrar aqui Para vocês verem Como ficou Deixa eu arredar a câmera aqui Quer dizer Arredar a máquina Ó Agora eu vou desvirar Para vocês verem Vai ficar desta forma Aqui ficou um fiozinho Fiato Só tirar Aqui a gente ajeita Ó Aqui deu uma pequena preguinha Olha Não sei se vocês conseguem ver Aqui deu uma pequena preguinha Então tem que tomar cuidado Para não ficar Tá? Essas pregas Ó Aqui já não deu prega nenhuma Tá vendo? Aqui já foi certinho Então Ó Uma preguinha de nada Mas eu acho que se passar um ferro aqui Ela assenta Tá? Não vai interferir muito Deixa eu tirar esses fiapos aqui Vou só recortar agora Tirar essa rebarba Que ficou aqui Né? Porque tá muito grande Lembra que deixamos A margem de um centímetro Vou retirar aqui Porque ficou muito grande Ó Pra não ficar grosseiro Tá pessoal Então retirei Vou desvirar de novo Pro lado do direito Ó Que agora a gente tem que vincar Essas duas partes aqui Ó Tá vendo? Eu quero vincar Elas Pra elas ficarem Desta forma assim Ó A nesga por baixo E o bolso por cima Certinho Um do lado do outro Tá vendo pessoal? Então eu vou lá pro ferro Vincar ela toda Desta forma Tá? Não pode ficar assim ó Nesga aparecendo Tem que ficar as duas pareadas Uma do ladinho Da outra Ó Não sei se vocês Estão conseguindo ver Pera aí Tá ó Um do ladinho Da outra Que nós vamos passar Um pesponto Aqui em cima Tá? Então eu vou lá pro ferro E já volto Então pessoal Fui para o ferro Vinquei tudo ó Certinho Tá? Tudo bonitinho Aqui também ó Embaixo Vinquei É muito importante Vincar no ferro Tá? Pra na hora de costurar Facilitar bastante Que agora nós vamos Passar um pesponto Em volta Tá? Esse pesponto Ele é menorzinho Vamos lá Aqui ó Abaixo Pé calcador E eu vou seguir Por esse buraquinho Aqui ó Não tem nem como Seguir pelo pé né Eu vou seguir Por esse buraquinho Aqui ó Esse primeiro buraquinho Aqui da máquina Se você focar Esse primeiro buraquinho É por ele que eu vou me guiar Pra gente poder costurar Essa nesga Aqui Tá? Então vamos lá Os primeiros pontos Façam manualmente E faça um retrocesso Tá? Tá? Amém. 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 Vai arrumando aqui as quinas, tá pessoal, ó. Que não pode mostrar igual tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo o tecido de baixo? Eles tem que ficar pareados um do lado da outra, um do lado do outro. Esse é um acabamento, pessoal, que demora, porque tem que ficar perfeito, né. O valor que a gente coloca numa peça é determinado pelo acabamento que nós fazemos. Vai com calma, sem pressa, vai dar certo. Subo o pé com o cadô e continuo pespontando, ó. Coloca eles aqui pareados bonitinho, um em cima do outro. Continua pespontando. Depois que você tem prática, faz isso aqui muito fácil, tá. Chegando aqui a gente faz um retrocesso também. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Só tirar aqui a rebarba. As linhas, né. Ficou desta forma, tá. Atrás ficou desta forma, ó. Vixe, acabei costurando aqui, pessoal, olha. É bom a gente até mostrar os erros também, ó. Eu não me atentei, ó. Agora eu vou ter que recosturar aqui, tá. Então, essa já é uma dica pra vocês. Enquanto eu estiver fazendo o pesponto, vocês tem que ficar de olho. Aqui, ó. Pra não agarrar, não pegar de baixo, tá, ó. Aqui eu vou descosturar e refazer de novo. Porque como é um tutorial, né, eu não vou utilizar esse bolso. Mas aí já é uma outra dica pra vocês. Por isso que é bom a gente errar. Porque vocês já sabem o que pode dar errado. Vou lá descosturar, fazer de novo e já volto. Então, tá pronto, pessoal. Eu refiz aqui a costura, tá. Na verdade, eu só refiz daqui até aqui. Se você for fazer aí profissional pra vender, não é bom fazer... Não é bom fazer isso em pesponto, tá. Porque o pesponto, ele tem que ser livre. Tem que estar total daqui até na outra ponta, tá. Mas aqui, como é um... Como é uma demonstração que eu estou fazendo pra vocês, tá. Não tem problema. Ela fica assim, ó. Na parte do... Na parte do... Da mesga, tá. Ó. Na parte de trás. Costurei certinho, ó. Tá. Vai ficar assim. Na hora da gente pregar lá na... No nosso short ou na nossa calça. Então, eu vou passar um ferro aqui e a gente vai pregar lá no tecido, tá. Pode ser um short, pode ser uma calça, uma jaqueta. O que você quiser. Então, já volto. Então, vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui uma cor contrastante, tá. Pra vocês terem noção. Mas aí, na sua casa, você pode fazer da cor que você preferir, tá. Ó. O que a gente vai fazer agora é pegar essa mesga, dobrar meio centímetro. Pra dentro, tá vendo? A gente dobra tudo meio centímetro pra dentro. Porque nós vamos pespontar em volta aqui, ó. Tá. Então, a gente já começa com o alfinete. Já dobrando. Ó. A gente já vai dobrando aqui. E vai alfinetando, tá. Pra não sair do lugar. Então, vamos lá fazer em volta dele todo. Pra ver se tá certinho aqui, né. O bolso tá reto. Você vai selecionar lá qual é o lugar que você vai deixar o seu bolso. E vai pregar, tá. Então, eu vou pregar aqui e já volto. Em volta dela toda dobrado. Dobrado. Então, pessoal. Eu preguei, fiz a dobra certinho, ó. Em volta tudo, ó. Fiz a volta completa, tá. Dobrei. E agora nós vamos passar um pesponto bem fininho também aqui em cima, tá, pessoal. Ó. Lembrando que o bolso aqui, ó. Quando ele fecha, ele fica na margem certinha também, ó. Ó. Quando ele fecha, ele fica todo fechadinho bonitinho. E quando ele abre, ele fica assim, tá. Logicamente que aqui eu estou utilizando uma linha de cor diferente pra vocês verem como é. Mas vocês vão colocar uma linha da cor aqui da nesga, tá, pessoal. No meu caso aqui, eu teria que colocar marrom se fosse uma peça mesmo de vestuário. Pra ficar bem bonito. Vamos lá, então, fazer o pesponto aqui em volta. Vou fazer aqui o retrocesso manual. Tiro aqui o alfinete pra não atrapalhar. E vou indo. Tiro o alfinete. Sem pressa nessa hora, tá, pessoal. Tiro o alfinete. Tiro o alfinete. Sem pressa nessa hora, tá, pessoal. Vou tirar aqui esse alfinete da quina. Tem que prestar bastante atenção, principalmente aqui na quina. Tiro o alfinete da quina. Tiro a quina de90, tá, senhor, tiro a quina de sombra. E aí, cara. Tiro o alfinete da quina de sombra. E vamos continuar. 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 E assim vai ficar o nosso bolso fole pregado. Que, por exemplo, essa parte azul é um short ou uma calça, né? E o nosso bolso fole pregadinho, tá? Olha só. Olha só. O nosso bolso fole pregado, pessoal. De lateral, quem for ver, ele vai ficar assim, né? Aqui na parte de baixo, ó. Falta bater um ferro aqui ainda. Eu vou agora só pregar aqui na ponta e aqui, ó. Então, aqui, pessoal, ó. No começo do bolso, eu vou vir aqui e dar uma pregada aqui, ó. Tá? Um retrocesso aqui. E aí, ó. E aí, ó. Ó. Preguei desse lado aqui. Um retrocesso bem pequenininho, tá, pessoal? É só pra ficar preso mesmo. Do outro lado a mesma coisa. Do outro lado a mesma coisa. Então, pessoal, agora eu tiro aqui, ó. Do outro lado aqui também. Então, ficou desta forma, pessoal, pregado o meu bolso cargo fole. Ó, a lateral pregado, tá? Vou mostrar pra vocês da outra lateral. Aqui eu preguei aqui também. Então, ela começa aqui pequeno e vai descendo grande, tá? Ficando aqui grande. Simulei aqui essa estesidade azul como se fosse uma calça, né? Um short. Espero que vocês tenham gostado. Reproduzam aí na casa de vocês. Façam um teste, tá? Façam peça-piloto. Aproveitem. Ó, aqui é a parte onde coloca a mão. É um bolso bem grande pra calça masculina. Fica muito bonito, tá? Tá sendo um bolso muito utilizado agora. Tá sendo tendência. Se vocês quiserem colocar uma tampa de bolsa aqui também, pode colocar uma tampa de bolso, tá? Quadradinho ou redondinho. Fica lindo também nesse tipo de bolso. É... É muito... É mais comum ver redondinho, né? As bordas arredondadas da tampa do bolso. Porque normalmente ela começa da orelha aqui nas pontas se for quadrada, tá bom? Então, esse foi o tutorial. Espero que você tenha gostado. Deixe o like. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.